finalmente chegamos ao final de solo leve galera sim acabei de ler essa obra cheguei no final vou dar minha opinião te contar o que aconteceu nesse arco final da minha explicação o que eu achei do final dessa obra solo leve é fantástico cara não tem como a gente discutir mas o final será que foi bom antes de revelar deixa o like se inscreve no canal vem fazer parte dessa família cara porque a gente vai bater vários papos muito legal como esse e esse final que foi ruxado cara o que eu tenho para falar pra você esse final é ruxado eu não achei o final ruim cara não vou mentir pra você o final final de anime de manga coreano também que você quiser dizer aí galera é meio diferente mesmo da cultura que a gente tem aqui a gente está acostumado com a cultura da disney né aquela cultura feliz pra sempre já no anime a gente vê que tem muitos finais que não agrada a gente eu já estou acostumado com isso já estou tipo assim já espero isso só que o que me deixou triste muito esse final foi a ruxação cara foi muito ruxado cara o que eu tenho pra dizer é que o único fato que me incomodou foi um universo tão construído com várias criaturas uma história muito bonita que no final foi corrido eu acho que precisava de mais capítulos para ficar melhor basicamente né o que eu achei ruim que foi ruxado foi encontro do protagonista com seu pai eu acho que aquela parte ele deveria ter um encaixe muito melhor uma coisa um pouco mais demorada eu acho que poderia ser mais trabalhado a luta contra o dragão lá o principal eu acho que foi insano cara foi insano insano a batalha foi impactante tem vários momentos que a gente achou que o protagonista iria perder eu mesmo achei que o protagonista iria perder cara sim porque teve momentos ali que ele usou estratégias tal mas não tava dando certo e o pau quebrou o pau quebrou foi insano se vocês quiserem eu faço um vídeo falando só sobre essa luta final que foi insana então a gente ficou esperando muito mais desse anime porém cara no final eu não sei se o cara que tava desenhando o cara que escreve a obra ali ele teve que correr tinha um prazo para entregar a obra não entendi essa situação que ruxou tudo cara a única parte que eu achei ruim é isso apesar pessoal que vai ter um material extra né vou dar um spoiler final do que vai rolar no material extra fica até o final que eu vou te contar um spoiler do que ainda vai sair nesse material extra o que eu achei muito insano esse arco final foi no momento do cálice que ele tipo meio que se sacrifica para usar o cálice para voltar no tempo então ele meio que usa o cálice ali ele volta no tempo ele tava com todo aquele poder toda a glória dele ele poderia sabe ser um rei ele é voltar para o mundo ali ele é o cara mais apelão cara mais forte ele é ser reconhecido mas não muita gente tinha morrido muitos seus amigos pessoas que ele amava muitas pessoas tinha morrido então e decidiu usar o cálice para voltar no tempo cara sim então todo mundo esquece quem ele já salvou o que que ele fez conformou os seus poderes então basicamente todo mundo esquece daquilo que aconteceu cara eu achei triste para caramba por mais que foi legal que ele salvou todo mundo cara eu fiquei triste porque todo mundo esqueceu cara o cara tipo assim basicamente ficou sozinho mas foi uma decisão que ele tomou para salvar aquelas pessoas então acho que foi a decisão certa por mais que muitos não gostaram que deveria acabar daquela forma ninguém deveria voltar porque foi muito parecido com aquele filme crepúsculo você já viu aquela cena ali que todo mundo luta 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 depois nada daquilo aconteceu na verdade era um sonho basicamente foi isso ele usou o cálice voltou no tempo e foi meio ruxado essa parte porque ele teve que enfrentar novamente todos os vilões então ele voltou no tempo já tinha experiência então óbvio que ele seria sabe seria fácil para ele ele veio matando vencendo todos aqueles vilões até o boss final ele tu que venceu bem rápido então foi tranquilo então deu um aspecto de ser ruxado eles não iriam reproduzir todas as lutas ali de novo sabe eles começarem do zero papapá não galera eles iriam ruxar com certeza só que poderia ter modificado alguma coisa para ficar um pouco mais emocionante até aí eu entendo cara que foi um pouquinho corrido porque eles tinham que adiantar a história para chegar naquele momento novamente e logo após ele vencer todos os desafios ele retorna para casa ali como uma pessoa qualquer através de um portal usando um capuz ali meio discreto e de encontro a ele vai um governante cara aquele cara vai ao redor dele com um buquê de rosas né eu até achei pô meio bizarro isso né mas eles são meio carinhosinhos é o jeito deles ele dá aquele buquê de rosas ali pro nosso prota cara eu chorei de rir nessa parte e ele pergunta assim pô vamos para um lugar tranquilo para a gente trocar uma ideia então nosso protagonista vai na sorveteria compra um monte de sorvete começa a tomar igual lunático ali cara muito tempo que não toma sorvete né então aquele governante meio que fala para ele que ele vai ter que tomar decisão se ele vai para outro mundo porque tá naquele mundo ali rolou uma profecia que meio que vai se tornar um vilão uma coisa do tipo assim meio bizarra que uma mulher lá falou então estão meio preocupados com nosso protagonista nosso protagonista ele demonstrou ser uma pessoa boa que venceu a força do mal sabe ele perdeu assim a lembrança de todo mundo e os cara tá duvidando dele ainda cara mas a gente tem que entender rolou uma profecia e ficou com o pé atrás né cara a gente tem que engolir isso eu achei essa parte muito bizarra porque tipo assim o cara chega e fala isso pro nosso protagonista depois que ele venceu tudo o pior de tudo é nosso protagonista decidindo se ele vai ficar naquele mundo se ele vai para outro mundo se ele vai fazer alguma coisa então ele fica naquele dilema tal lembrando o passado dele é uma parte meio assim sem sentido nenhum se você ler cara é muito bizarro sabe porque não faz sentido com certeza ele queria ficar naquele mundo ficar com os pais dele com a família dele com os amigos ele queria ficar com as pessoas que ele ama e não ele começou a pensar assim tipo ai eu vou ou não vou ou não vou tipo não tinha que pensar cara ele tinha que falar assim não vou ficar nesse mundo então rolou meio que um drama tudo e no final ele vê a menina que ele gosta ele vai em direção a ela e acabou basicamente é isso cara então acabou em aberto para todo mundo que odeia anime né mangá no caso o mangá coreano aí que acaba em aberto acabou em aberto cara sim infelizmente foi para nossa tristeza lembrando tem um material extra a gente não sabe se vão lançar agora mas possivelmente vão lançar agora vou contar para você o verdadeiro final que aconteceu na novel cara sim tem um material extra na novel contando mais detalhes depois desse final que aconteceu no mangá cara então basicamente vou contar para você um spoiler da novel se você quiser até dar um paus no vídeo e para a novel você vai se não quiser vou te contar galera basicamente depois desse encontro com essa garota que a gente viu que ele encontrou com a menina que ele gosta e tal tudo ele vai começar a namorar com ela sim na novel ele começa a namorar com ela os dois começam a ficar juntos ele vai trabalhar como detetive meio que um detetive ali para ajudar várias pessoas uma nova ameaça vem em direção a terra é uma coisa bem menor né ele consegue resolver a situação vence os vilões ali ele é muito overpower ele não nerfa os poderes dele pode ficar tranquilo e não vai voltar a ser um ser humano qualquer como deu indício né que a gente achou que isso vai acontecer não galera ele continua com seus poderes muito overpower ele fica muito forte porém os poderes dele começa a afetar a humanidade cara sim os poderes dele começa a afetar o mundo esse é o problema que está acontecendo nessa situação o pai dele recobre as memórias lembra do que o filho dele fez no passado então o pai dele vai lá e pede até um governante para retirar as memórias dele ali para não lembrar daquilo é bizarra essa parte mas complementa muito mais a situação e nosso protagonista ele tem um filho sim meu querido ele tem um filho com a menina ali coisa linda coisa fofa e o menino desde quando nasce ele já tem poder cara o menino menino já nasce overpower cara pra você ter noção o menino com o tempo ele já começa a voar poder de telecinese o que ele consegue ver as sombras do protagonista o menino é muito forte então nosso protagonista começa meio que passar o poder dele para o seu filho começa a ensinar ele pouquinho a pouquinho ali para ele aguentar aquele poder então o filho dele começa a ter mais poder basicamente esse é o final de solo leve dando indício que vai ter tipo que meio que um solo leve shippuden como se fosse naruto shippuden uma continuação com o filho dele não sei se seria legal ter essa continuação mas ficou legal cara o finalzinho não foi aquele filho fraco não foi aquela história legal então na novel cara foi muito melhor o final do que o final que teve aí cara agora infelizmente eu espero que eles adaptem esse final com um material extra mas o autor deu indício que acabou e acabou espero que não que termine com esse final da novel que ficou muito melhor cara tô dando um resumão aqui se você quiser ler a novel não vai ter imagens é um livro você vai ler ali né agora se ele adaptar daqui um tempo a gente vai ver ilustrado eu espero que isso aconteça mas nessa parte oficial que aconteceu que acabou em aberto cara encontrou com a menina a gente não sabe se ficou com ela que rolou se ele vai lutar basicamente é isso mas deixou brecha se quiser continuar basicamente é isso cara mas eles disseram que foi o final então acabou em aberto achei meio bizarro mas eu achei bonitinho que basicamente deu ideia que ele ficou com a menina a gente vê que obra japonesa sempre acaba desse jeito cara não adianta vocês esperar ter um casamento rolar alguma coisa quase sempre não rola é muito difícil a história que a termina dessa forma basicamente esse é o final dessa obra que que eu achei ricardo eu achei o final não mediano não achei ruim só achei ruxado cara que eu achei uma né basicamente é isso cara isso que eu acho minha opinião e você o que você achou diz aí embaixo nos comentários quero saber sua opinião será que no anime que vai ser lançado que vazou se você não viu meu vídeo falando que vazou olha no canal que foi vazado aí né galera que vai lançar o anime será que no anime eles vão modificar vai ter uma correção ou eles vão fazer o mesmo toco eu acho que se rolar o anime eles vão fazer menos ruxado e vai resolver muito cara com certeza o cara vai ver os fãs falando ali e vai modificar não sei que foi uma demência da mente dele que não conserta esse final cara que que você acha não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like e eu vou trazer mais vídeos falando sobre solo leve e assim sair mais material vou notificar você até a próxima o que valeu